Galinha d'água. Galinula cloropus, conhecida pelos nomes comuns de galinha d'água, frango d'água ou rabiscoelha, é uma ave da família Halidae, ordem gruiformes. Nome científico, galinula cloropus. Peso, 340 gramas. Cumprimento, 30 a 38 centímetros. Estado de conservação, pouco preocupante, estável. Classificação superior, galinula. Classificação, espécie, classe, aves. Se gostou do vídeo deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, também siga nas redes sociais, e até o próximo vídeo.